Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a bíblia no capítulo 16 do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo 16. Vamos começar a leitura no versículo 13. Mateus capítulo 16 versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Uma das coisas que tem que ficar bem patente no nosso coração, quando meditamos sobre Jesus, é que Jesus é um homem judeu, mestre, que viveu no primeiro século. Então, ele falava com a linguagem daquela época, ele usava os termos daquela época, mas o ensino dele é eterno, porque é a palavra de Deus. Aqui nós vemos que Jesus vinha de uma batida grande, de um ministério tremendo. No capítulo 15, nós vemos aquela história de que ele sai das fronteiras de Israel e vai para os lados do Tiro e Sidon. Eram 26 quilômetros para ir, 26 para voltar a pé. Então, nós vemos que ele estava trabalhando muito e sem parar, e assim que ele volta de Cesaréia de Filipe, desculpa, quando ele volta de Tiro e Sidon, ele está, a gente encontra ele aí na Galiléia, perto do mar da Galiléia, curando enfermos. E em seguida tem a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois ele tem aquele problema com os fariseus e saduceus, e depois ele ensina sobre o fermento dos fariseus. Quer dizer, é muito ensino, é uma tremenda transformação, porque Jesus vem no meio da religiosidade, e ele vem ali para fazer a diferença, porque ele é Deus. Ele tem que lutar, sem magoar, mas trazendo a verdade, porque João diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, apesar de ter a graça, também tinha a verdade, ele tinha que estar corrigindo a toda hora. E pecador não gosta de ser corrigido. Então, agora, desse ministério sem parar, sem parar, o tempo todo, ele sobe e leva seus discípulos para Cesaréia, Cesaréia de Filipe. Vamos ver onde é Cesaréia de Filipe. Por que tem esse nome? E por que Jesus Cristo fez questão de levar os seus discípulos para Cesaréia de Filipe. Esta é uma cidade, esse é um território que tem esse nome novo, Cesaréia de Filipe. Mas antes se chamava Pânio ou Paneias. Por que? Era uma região consagrada ao deus grego Pan. E todo o tempo teve esse nome de Paneias, o Pânio. E consagrada ao deus Pan, ali havia o que nós chamamos de Pantheon grego. Pan-teus, Deus. Era a aglomeração de todos os deuses gregos. E como os gregos praticamente tinham deus para tudo, adoravam até o deus desconhecido. Então, aquela região era uma região consagrada a todos os ídolos gregos. Consagrada. Então, Jesus leva seus discípulos aqui para a cabeceira do Rio Jordão. Era um lugar assim, tipo Petrópolis. Que as pessoas iam pela beleza, para poder respirar. O clima era ameno. O lugar era agradável e muito bonito. Não é? Por isso que as pessoas vêm para Petrópolis. Tem uns que são mais felizes que já nascem e moram aqui. Mas quem quer ter uns momentos melhores tem que pagar, menos eu. Tem que pagar para vir. Não é? Então, ele levou os seus discípulos nesse momento. Alguns historiadores acham que Jesus estava precisando de dar uma respirada no ministério. Mas eu não acredito. Três anos de ministério. Três anos para efetuar a sua obra. Nunca pareceu que Jesus Cristo estava querendo descansar. Ele leva os seus discípulos para um momento especial. E nós sabemos que Jesus vinha de um trabalho onde ele estava sempre, sempre cercado de pessoas. E o assédio, meus irmãos, cansa. Ele sempre no meio do povo e o povo querendo tocar e Jesus curando e Jesus pregando. E para onde ele se mexia, tinha gente. Então, ele não tinha mais aquela facilidade de encontrar só com os seus discípulos. Então, ele estava no meio de muitos que ouviam, mas a intimidade do ministério ficou prejudicada. Então, quando ele toma seus discípulos e leva para a cesareia de Filipe, ele tem um tempo só com os seus discípulos. Ali na intimidade do ensino, ele para no momento e pergunta para seus discípulos. Quem o povo diz que eu sou? O que Jesus Cristo estava dizendo é, vocês estão no meio do povo. Vocês ouvem todos os comentários, toda a fofoca a meu respeito. De que forma o meu ministério está atingindo esse povo? Qual é a resposta deles para o meu ministério? Qual é o comentário deles a respeito de mim? E os discípulos, com toda facilidade, disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, ou até Jeremias, ou algum dos profetas. Fácil. Você vê aqueles discípulos? Fácil, fácil. Aceitaram que o povo pensasse que Jesus era a reencarnação de João Batista. Ou a reencarnação de algum profeta. Quer dizer que Deus está tão pobre na sua criação, que ele tem que reencarnar pessoas, porque ele não pode fazer. Então, veja como é fácil um discípulo andar com Jesus sem conhecê-lo. Como é fácil andar com Jesus sem conhecê-lo. Isso significa andar do lado de fora. Nós vamos ver isso algumas vezes. Quando Jesus Cristo vai atravessar o mar da Galileia, que ele diz, passemos para o outro lado do mar. Ele estava cansado e foi dormir. Daqui a pouco os discípulos vão acordá-lo, porque eles acham que vão morrer na tempestade. E Jesus, depois de repreender o vento e a tempestade, diz assim, onde está a vossa fé? Em outras palavras, a fé é para a hora da tempestade. Vocês deixaram em casa? Onde está a vossa fé? Aí, eles ficaram aturdidos. Mas como? Ele falou com o vento, o vento obedeceu. Ele falou com o mar, o mar obedeceu. E os discípulos dizem, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eles fazem uma pergunta. Mas eles fazem uma pergunta a eles mesmos. Quem é este? Como você diz, o que é isto? Eles ficaram perplexos. Mais tarde, eles se encontram na mesma situação. A diferença é que Jesus não estava lá. Jesus tinha subido e estava no monte olhando para eles. Mas eles não sabiam. Então, vem de novo o vento, tempestade, e eles estavam sofrendo, sofrendo, e na quarta vigília da noite, Jesus aparece. Andando sobre as águas. Gritaram, entraram em pânico, que era um fantasma. Então, você vê que o discípulo de Jesus até vê fantasma. Até acredita em fantasma. E depois que Jesus Cristo faz aquilo tudo, que Pedro andou sobre as águas e ficou no mar batendo água. Quando Jesus Cristo entra no barco, junto com o Simão Pedro, qual foi a pergunta? Na primeira tempestade, eles perguntaram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas agora a pergunta é outra. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Agora, eles compreenderam que não era qualquer homem. Eles olhavam, viam um homem. Mas aquele homem era o Filho de Deus. Então, você vê quanto tempo esses homens andaram com Jesus, sem saber quem era Ele. E nós pensamos, mas que gente é essa? É a gente de hoje. É a gente que hoje fala tanto de Jesus. Fala tanto de igreja. Sabe alguns jargões evangélicos. Sabe alguns versículos memorizados. Mas, não sabem quem é o Filho de Deus. Porque nós vemos, a Bíblia diz, pelos seus frutos, os conhecereis. E nós precisamos saber se os frutos que nós estamos produzindo, são frutos de vida eterna. Porque uma semente foi plantada em nós. E essa semente tem que frutificar numa árvore que produz frutos para a vida eterna. Quando Jesus Cristo pergunta a seus discípulos, quem o povo diz que eu sou, eles disseram o que o povo diz. Só que na hora que o povo disse isso, eles não fizeram nenhuma conjectura. Simplesmente aceitaram. E Jesus, colhendo para eles, Jesus disse, e vocês? E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Porque o povo está pensando que eu sou a reencarnação de algum profeta. Mas e vocês? Eu quero saber o que vocês pensam de mim. Aí, o silêncio veio. E Deus, o Pai naquele momento, teve misericórdia. E encheu Pedro. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Eu estava essa madrugada meditando muito sobre isso. Eu, quando, de madrugada, eu gosto de pegar algumas outras Bíblias e ficar comparando. Mas o Cristo significa que só tem um. O Filho do Deus vivo. Só tem um. Tu és. Ele apontou para Jesus. Cristo. Você diria para Jesus, tu és o Cristo. Em primeiro lugar, o que é Cristo? Eu quero dizer para vocês, que para nós, a Jesus Cristo. Cristo Redentor. Essa palavra não tem mais nenhuma profundidade. Não tem uma intenção de louvor, de adoração, de graça. Para nós, é uma palavra que perdeu a força e a intensidade. Mas eu quero dizer para vocês, mas eu quero dizer para vocês, que ali estavam doze judeus. versados, versados na lei, na profecia e nos salmos. E Jesus perguntou para eles, quem vocês dizem para eles, quem vocês dizem que eu sou? E um judeu olhou para ele e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que é isso para o judeu? Entre a religião daquela época, que era a religião dos fariseus, eles estabeleceram. Os mestres da lei, os rabinos daquela época estabeleceram que qualquer pessoa pode fazer milagres. Porque nós sabemos que até o diabo faz milagre, não é? A gente vê nas pragas do Egito, quem já foi em centro de Macumba sabe que acontece e tudo mais. Porém, eles estabeleceram quatro milagres messiânicos, quatro milagres que só o Cristo, só o Messias poderia fazer, nenhum outro. Então, qualquer pessoa que aparecesse, operando um desses quatro milagres, tinham que abrir o olho com ele. Por isso, os fariseus perseguiram tanto Jesus. Esses quatro milagres eram, a cura de um cego de nascença, a cura de um leproso, a cura de um surdo mudo e a ressurreição de um morto de quatro dias. Pronto. Então, quando Jesus Cristo aparece e ele cura aquele ceguinho de nascença, os fariseus ligaram a antena em Jesus, porque não admitiam. Não acreditavam, era um povo que esperava, e ainda está esperando até hoje, pela vinda do Messias, pelo Cristo. Mas, a coisa era tão importante, que era difícil de aceitar, que Jesus fosse o Messias, fosse o Cristo. Eles perseguiram tanto aquele menino, que era cego de nascença, que Jesus curou, que chegou a um ponto, a perseguição foi tão grande, que os pais do garoto disseram, nós não sabemos de nada não, pergunta para ele, que ele é adulto. Como que os pais não sabiam, a mãe pariu, o pai criou, mas eles não quiseram se responsabilizar, pelo que tinha acontecido. Receberam um milagre tão grande, uma bênção tão grande, e não podiam louvar a Deus, em gratidão, pelo milagre da vida da família deles. Por que foi tão difícil? Por que esse menino foi chamado tantas vezes? Porque ali estava, um milagre messiânico. Ele tinha sido curado, e ele era um cego de nascença. Jesus Cristo curou, o surdo, o mudo. Jesus Cristo curou, o leproso. Então, cada milagre messiânico, que Jesus Cristo viesse para performar, os fariseus estavam agitadíssimos. Agitadíssimos. Por quê? Porque ele podia ser o Cristo. Mas, era difícil para eles aceitarem, porque Jesus Cristo toda hora estava dando uma agafada neles. Porque Jesus Cristo não veio dentro dos padrões da religião. Você vê que ele comia com os pecadores. Ele bebia o vinhozinho dele. Ele andava no meio do povo. Ele não se enfeitava todo, ia para as praças para dizer que estava orando. Ele não tinha aparência. Porque nós, zelamos tanto pela aparência. Nós queremos tanto que as pessoas se vistam. E que sejam do jeito que nós queremos. Mas, e se eu quiser que as pessoas me conheçam como eu sou? Minha pele é assim, meu cabelo é assim, eu sou assim. Então, por que é que eu tenho que me enfeitar para as pessoas pensarem que eu sou de outro jeito? Hein? E, no entanto, nós vemos hoje a igreja tão completamente sucateada. Por pessoas que exigem uma aparência. Falamos tanto mal. Rejeitamos tanto os tatuados. Não é? Eu não gosto de tatuagem. Quem gostar, que faça. Não é? Não é da minha conta, eu não pago. Mas, pessoas que rejeitam tantos tatuados, vão para os púlpitos com os olhos pintados em volta. E já tatuaram até a sobrancelha. Quem é que pintava em volta dos olhos? Quem é? Jezabel. Jezabel. Eu vou lhe mostrar. Jezabel em... Vai ser difícil. Mas, Jezabel... Eu vou já achar onde ela está, calma. Pronto. Cadê Jezabel? Eu sei que é capítulo 9, versículo 30. Ou capítulo 30, versículo 9. Espera lá, deixa eu ver aqui. Se não for, depois eu digo para vocês. Mas, eu acho que é isso mesmo. Primeira de Reis, não é? Primeira de Reis. Segunda de Reis, capítulo 9, versículo 30. Olha o que está escrito aqui. Tendo Jeú chegado a Jezril, Jezabel o soube. Então, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Está vendo? A mulher que pinta os olhos, então, é Jezabel? Olha ali quem respondeu. Ofendido. Cuidado com ela, cabe. Então, será que eu posso maltratar quem se tatua e pintar os meus olhos em volta? Quem se tatuava era o povo pagão. E quem pinta em volta dos olhos era Jezabel. Pronto. Está vendo você aí, tatuado? Aprenda esse versículo. Aprenda esse versículo, que a Bíblia tem resposta para tudo. Os fariseus, estavam fazendo da vida de Jesus Cristo, uma dificuldade, porque Jesus Cristo não se submetia as algemas que eles queriam botar. Algemas chamadas religiosidade. E é tão difícil. Foi por causa da religiosidade dos fariseus, que eles matavam os profetas. Jesus Cristo diz, ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas, e apedrejas os que te são enviados. Eles fizeram da vida de Jesus uma dificuldade por causa disso. Porque Jesus não se coadunava aquela religiosidade, aquela doença, chamada farisaísmo. Mas eles eram cuidadosos. Eles tinham cuidado pelas formas estabelecidas. Eles estabeleceram normas. algumas até fora da lei. Para quê? Para poder saber quem seria o Messias. O Messias tem que performar quatro milagres. São esses aqui. Quem fizer isso aqui, os quatro, esse é o Messias, esse é o Cristo de Deus. Eles estabeleceram. Mas Jesus Cristo não se coadunava com esses quatro. Ele fez os milagres, mas ele não era exatamente a pessoa que andava com eles. Pelo menos não no mesmo pensamento. Eles criaram tantas coisas em cima da lei. Eu estava essa semana, desde ontem estou pensando que nós temos que fazer um congresso em Jael, em outubro. A pastora Helena Tanura me convidou para ir com ela para fazermos esse congresso. E eu estava pensando, nós vamos chegar lá depois da festa dos tabernáculos. Ora, depois da festa dos tabernáculos, tem uma festa que eles criaram. Não está em Levítico 23. Eles criaram uma festa chamada expiação. E para essa festa da expiação, o povo se prepara muito, os judeus se preparam muito, porque é o único momento do ano em que o sumo sacerdote vai entrar no santo dos santos. Eles se preparavam tanto para essa festa, aí tinha primeiro, depois de sete dias, o sacerdote, sumo sacerdote, fazendo suas orações, e o povo todo preocupado, aí vinha um bezerro. Eles sacrificavam o bezerro só pela vida do sumo sacerdote e da família dele. Depois vinham dois bodes. Um bode estava escrito para Adonai, o outro para Azazel. Depois de muitas traduções, seguiram que esse Azazel é o capeta mesmo. Aí o bode que estava escrito Adonai, sacrifica pelo pecado do povo. O de Azazel, eles amarravam nos chifres uma lã vermelha. E soltavam no deserto. Porque o deserto para eles sempre foi lugar de demônios. para ele espiar o pecado do povo, ele ia morrer sofrendo pelo deserto. Só que o deserto foi ficando cada vez mais cercado de cidades. Então, daqui a pouco, tinha um bode nas cidades, todo com os chifres enfeitados de lã vermelha. Então, eles resolveram soltar o bode em um despenhadeiro de costas para o bode cair ali. só que o bode estava com os chifres amarrados de lã vermelha. E um pedaço daquela lã ficava na mão do sacerdote. O sacerdote ficava com aquela lã. Não sei quantos dias, semanas ou meses. Dizem, eles dizem e testificam que a lã ficava branca. E quando a lã ficava branca, significa que o pecado do povo foi perdoado. Por isso que quando você vai lá, no primeiro capítulo de Isaías está escrito, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a alva lã. significa a lã de vermelha fica branca. Então, esse é o tempo, esse é o bode expiatório. Uma pessoa que leva o seu pecado, que leva a sua culpa, é o bode expiatório. Você pode ter certeza disso. Nós estamos expiando os pecados que cometeram com a Petrobras e tudo mais. Nós estamos espiando, mas não tem problema. Uma coisa é certa, quando Jesus Cristo vem, ele não vem com cara de ser o Cristo. Aí você pergunta, o que é o Cristo? O Cristo é a solução. Cristo significa solução de Deus. por quê? Porque quando houve o pecado lá no Éden, Deus na mesma hora anunciou o seu plano de redenção. E esse plano de redenção, todo ele está dentro de um propósito único e esse propósito Deus botou num cálice que tem que ser bebido pelo filho. Então, a solução do mundo afastado de Deus, a solução da humanidade afastada de Deus é Jesus. Então, Jesus Cristo que vai beber o cálice da morte. e bebendo o cálice da morte, ele ressuscita como o antídoto para a morte, porque ele vence a morte. Então, Jesus Cristo se torna o antídoto da morte, o antídoto da separação de Deus. E no momento em que você se insere em Cristo, tudo o seu está pronto. Então, ele vem como a solução. Cristo significa a solução. Portanto, quando Jesus Cristo diz, e vós, quem dizes que eu sou? Os discípulos tomaram um susto, porque talvez nunca tivessem se feito essa pergunta. Aí, Deus, na sua infinita misericórdia, revela para Pedro, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, tu és a solução. Tu és o Messias tão esperado, isso para sair da boca de um judeu. Era muito difícil, porque o único sonho deles era a vinda do Messias e para os ortodoxos ainda continua sendo. Para nós está solucionado, para eles ainda há de vir. e Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ele aqui fala de revelação. Quando a Bíblia fala de revelação, significa tirar o véu de alguma coisa que estava oculta. Ora, quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem interpretar. Interpretar a palavra de Deus, todas as vezes que eu interpreto, eu interpreto de acordo com o meu pensamento, com a minha cultura, com a minha experiência, mas interpretação existe, mas acontece que a palavra de Deus tem que ser revelada, porque quando é tirado o véu, nós vemos a verdade. Quantas vezes nós queremos revelação, mas quem revela é Deus. Você olha três anos e meio de ministério, no domingo da ressurreição, Jesus Cristo ia andando o caminho de Emmaus com dois discípulos e falando a palavra, a palavra, a palavra para eles. Jesus Cristo não estava pregando nenhum sermão, só estava trazendo versículos do Antigo Testamento para eles. Então era palavra escrita o tempo todo, só que eles entram em casa com Jesus e quando eles vão para a mesa para a hora da ceia, eles se assentam. Jesus a Bíblia diz que Jesus ele tomou o pão ele deu graças e se revelou e se revelou isso é muito importante que a Bíblia diz que ele se revelou porque significa que ele tirou o véu aqui está escrito então e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido lhes deu então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles você veja o que estava acontecendo Jesus Cristo falou com eles o dia todo entrou na casa deles sentou-se com eles à mesa mas só agora os olhos deles reconheceram que era Jesus aqui nós vemos aquela dificuldade que nós temos na revelação primeiro os discípulos de Jesus andam com ele anos mas não estão nem aí pode ser que ele seja um profeta pode ser que ele seja João Batista pode ser que ele seja Elias ou Jeremias quer dizer nunca foram em busca na verdadeira revelação dele quem é este homem eu estou seguindo quem é ele haviam evidências diante deles cego de inocência que é curado surdo mudo curado mas eles não procuraram ver quem era agora andaram o dia todo com Jesus Jesus Cristo trazendo todos os versículos do antigo testamento profetas lei salmos e foi preciso que Jesus Cristo se revelasse abriu os olhos deles eu penso particularmente que o que está faltando hoje para a igreja do século 21 é que nós tenhamos os nossos olhos abertos temos engolido tanto engano tanta mentira temos exaltado pessoas que não são nem filhos de Deus quando você vê pessoas como aquela moça de atos 16 a pitonisa que ela gritava atrás de Paulo de Lucas de Silas estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação ora tudo isso é muito lindo mas era demônio demônio de adivinhação espírito de piton quantas pessoas tem vindo inspiradas por demônios dizer coisas bonitas no tempo pulando é profeta e o espírito de adivinhação como você diferencia o espírito de adivinhação do espírito da profecia se você não tem intimidade com o espírito santo quantas vezes eu já fui em igreja que ouvi demônio falando pela boca da pessoa e a igreja não se levanta num discernimento porque tem negligenciado a intimidade com a palavra negligenciado nós temos isso nós negligenciamos a palavra de Deus eu não bebo eu não fumo eu não vou a boate eu não adultero eu não roubo ninguém eu não quero mal para os outros porque porque eu sou crente e daí eu canso de dizer Adão não fez nada disso lá no Éden Adão não bebeu Adão não fumou Adão não não adulterou não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas Adão não roubou de ninguém Adão não foi a boate lá no Éden nada disso ele fez mas ele cometeu um pecado que nos alfastou todos de Deus que causou a nossa separação por quê por quê Adão chegou a esse ponto porque ele recebeu e ele bateu palmas para uma visita nojenta para a visita da morte do engano e da mentira e quantas vezes nós temos feito a mesma coisa abrimos claramente a nossa televisão para que entre o mundo e nem nos dói na consciência quanto tempo eu passei com a Bíblia hoje não há uns 15 dias atrás eu fui chocada por um trecho que eu sei de cor na Bíblia a prostituta Raab de uma hora para outra eu vi aquela mulher dentro da Bíblia chega lá em Josué 2 que eu ouço aquela mulher pregar a grandiosidade de Deus para os espias de Israel ela disse ela pregou ela anunciou quem era o Deus deles talvez vocês não saibam mais quem é seu Deus mas o seu Deus é o Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra ora quantas vezes nós trememos aqui na terra porque achamos que Deus que Deus é esse que é Deus nos céus e na terra aquela mulher sabia talvez os espias não soubessem mais quantas vezes nós temos esquecido quem é o nosso Deus esquecemos que Jesus Cristo é o Cristo o Filho do Deus vivo o que será que nós estamos fazendo com isso tudo será que realmente nós cremos e se cremos como qual é o nosso aprox para esse Cristo para esse que é o Filho de Deus vivo como é que nós estamos lidando com essa verdade de que forma eu lido com essa verdade como porque se eu creio eu tenho que reagir porque se eu não reajo a minha fé é morta foi Deus que falou para Pedro e Jesus Cristo sabia ele disse Pedro foi não foi carne nem sangue que te revelaram mas meu pai que está nos céus foi ele que tirou a venda dos teus olhos eu estou diante de ti há tanto tempo Pedro eu estou andando contigo comendo contigo te ensinando as coisas mas tu não sabias como tantas pessoas tu pensavas que eu era só um profeta porque é com profetas que vocês estão acostumados mas foi preciso que meu pai tirasse a venda dos teus olhos olha eu quero dizer uma coisa meus irmãos o pai pelo seu espírito já mudou de residência já está dentro de nós e o que mais ele quer é tirar a venda dos nossos olhos ele quer que nós saibamos quem somos ele quer que nós possamos fazer ter o discernimento a que corpo pertencemos afinal de contas qual é o reino onde nós estamos você sabe a bíblia diz que muitas vezes nós não temos o discernimento do reino e por não termos o discernimento do reino nos tornamos indignos para tantas coisas e por causa disso levamos prejuízo porque nos tornamos indignos a bíblia diz no capítulo 11 de primeira coríntios quando paulo fala sobre a ceia ele diz assim que examine-se pois o homem a si mesmo e assim como o pão e beba o cálice pois porque quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si você precisa discernir o corpo onde você está você precisa discernir o reino para o qual você foi chamado é preciso que você saiba que todo o reino tem um monarca mas o monarca do reino onde fomos chamados é Deus ele estabeleceu uma única porta a porta é o seu filho ele estabeleceu um único caminho é o seu filho ele estabeleceu o único trono é o trono dele ele estabeleceu uma única capacitação que ele nos dá que é o Espírito Santo tu és o Cristo o filho do Deus vivo bem-aventurado tu és Pedro porque não foi carne nem sangue que te revelaram mas o meu pai que está nos céus olha aí será que nós já tivemos essa revelação do Cristo quem é Jesus eu não fiz mais essa pergunta para ninguém porque eu ficava chocada e dizia eu devo ser doida quem é Jesus para você ah aí vem com os jargões para você o que foi que ele lhe disse hoje qual a sua relação com ele será possível que não tem nada de novo ah Jesus Cristo que foi na cruz eu quero saber disso qualquer capeta sabe disso eu quero saber a sua relação com ele como é o seu aprocho com ele eu preciso que você torne isso vivo dentro de você senão a sua relação com ele deve ser muito chata e é por causa disso que muitas pessoas não gostam de orar porque acham que não tem nada novo lógico aí diz assim porque tua misericórdia se renova cada manhã renova coisa nenhuma porque você não busca porque você não tem um novo approach porque você é chato e acha que Deus é chato também aí não consigo orar não tem nada de novo lógico que não tem você está acostumado a olhar televisão gente pelada na televisão piada imoral é disso que você dá gargalhada você não vai dar gargalhada com a palavra de Deus mas eu quero lhe dizer tem tanta coisa para você se divertir eu por exemplo eu gostaria de estar lá em cesareia de cesareia que antes tinha o panteon dos deuses gregos todos os ídolos aquela região tão linda teve o nome mudado para cesareia de filipe eu gostei porque cesareia por causa da dinastia dos césares filipe porque era herodes filipe então a região mais linda foi consagrada as duas grandes autarquias do momento os césares e os herodes estava lá o panteon todos os gregos deuses para não dizerem os demônios e Deus vem lá e diz Pedro diga para o meu filho que ele é o ele não é mais um na lista do panteon da lista grande dos deuses gregos ele é o único ele é o Cristo o filho do Deus vivo eu só tenho ele ele não é mais um ele é o único e Deus quando Jesus Cristo leva os seus discípulos ali é para dizer que ele não é mais um profeta ele não é um ídolo grego ele é diferente ele é o filho de Deus e nós às vezes estamos com tantos deuses eu estava num lugar e uma pessoa estava me fez uma pergunta da bíblia e eu estava tentando explicar era sobre as vinhas de nabote enquanto eu estava explicando alguma coisa aconteceu na televisão fulano olha o que está passando a moça me deixou lá e foi ver eu fiquei o que vale a gente fazer de graça porque se eu fosse dar uma aula para ela cobrada ela não ia me deixar aí quando ela voltou irmã senhora não sabe o que está acontecendo eu disse minha filha seja lá o que esteja acontecendo não é da minha conta não é da minha conta e outra coisa eu não sei mais o que eu estava explicando ai irmã deixa isso para lá você entendeu aí vem Jesus Cristo diz assim busca primeiro o reino de Deus sua justiça todas as coisas serão acrescentadas é uma confusão tão grande que nós fazemos quando Jesus Cristo perguntou para os discípulos quem o povo diz que eu sou o que as pessoas falam a respeito de Jesus para você quantas pessoas falaram de Jesus para você hoje às vezes falam de igreja às vezes falam de cantor às vezes falam de um pregador ou outro principalmente aqueles que estão fazendo mais estão dando mais ibope fazem o povo rir porque agora todo mundo vem para igreja que quer se divertir fulano ele é tão engraçado mas a gente rir que não se aguenta com fulano isso é culto quem foi com quem foi que você falou de Jesus ontem porque a boca fala do que está cheio o coração quando você olha o evangelho você vê Jesus dizendo pai o tempo todo pai a boca fala do que está cheio o coração nós somos uma noiva esquisita olha Pedro bem aventurado és porque não foi carne nem sangue que te revelaram mas meu pai que está nos céus ele tirou a venda dos teus olhos ele te fez enxergar quem eu sou na realidade porque as vezes nós já ouvimos falar tanto de Jesus mas a venda continua por isso existem tantos desviados porque a venda continua olha meu irmão quando cai a venda eu desafio eu desafio alguém que tem em si a verdadeira revelação do Cristo de Deus para se desviar enfrenta a morte enfrenta todas as dificuldades mas tem alguém que ele não deixa Jesus porque ele encontrou a pérola de grande valor nós precisamos saber que no meio do panteão dos deuses deste mundo que no meio de tantas coisas que nos atraem tanta mentira existe um que é diferente que é único é Jesus quantas vezes esquecemos da unicidade de Jesus Cristo quantas vezes esquecemos que quando Deus diz eu sou Deus e não há outro não há outro é preciso que nós tenhamos cada vez mais ciência disso eu sou o Senhor e não há outro buscamos a Deus de todo o nosso coração cremos será que a palavra de Deus tem prosperado em nós quantas vezes a gente vê a igreja tão distante mas graças a Deus de vez em quando Deus mostra uma que está prosperando uma que está andando uma que está recebendo uma que está crescendo e não está inchando mas eu quero dizer para vocês uma igreja para crescer ela precisa de dois elementos oração e perseguição não pense que uma igreja cresce sem perseguição e sem oração portanto pastores prepara o lombo porque a perseguição ela vem por quê? por causa do pecado amém? quem o povo diz que eu sou? uns dizem que tu és João Batista outros dizem que tu és Elias outros dizem que tu és Jeremias ou qualquer um dos profetas e vocês? quem vocês dizem que eu sou? meu irmão eu quero que você saia daqui hoje pensando quem é Jesus para mim? um discípulo do século 21 porque para os discípulos do primeiro século ele era um na lista dos profetas mas para mim um discípulo do século 21 quem é ele? eu preciso de uma revelação talvez você tenha que chegar a conclusão que você precisa de uma revelação porque foi o pai que revelou para Pedro e esse mesmo Deus interessado em revelar o Cristo a Pedro está interessado em revelar para nós Senhor Deus nosso pai é tão intensa essa mensagem de Jesus Cristo levar os seus discípulos no meio daquele pânteon grego hoje nós estamos também no meio de um pânteon de deuses mundanos deuses do engano da imoralidade do materialismo do humanismo deuses da lógica humana deuses que podemos ver deuses que podemos pegar e quantas vezes esses deuses eles nos confundem porque eles confundem carisma com sedução e nós somos seduzidos mas hoje oh pai nós ouvimos a voz de Jesus Cristo perguntar o que o povo diz que eu sou e o que é que eu sou para você e nós queremos receber aquela revelação que tu desce oh pai na casa dos discípulos lá em Emmaus nós queremos que seja tirado o véu nós te pedimos que haja a revelação porque no caminho o coração deles queimava mas foi quando se assentaram a mesa que o véu foi retirado damos a graça de nos assentarmos a mesa contigo para que tu possas abrir o pão para nós para que tu possas te revelar Jesus para que tu possas ser para nós o Cristo o filho do Deus vivo único verdadeiro incomparável nós te agradecemos Senhor em nome de Jesus amém Amém